Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Bu. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos nossas conversas, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, Salmos 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E o presente de grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Estamos aqui, mais uma vez reunidos, nessa série Aposta, Oazia. E esse jogo de ideias, esse trocadilho, ele é possível nessa língua portuguesa, nessa nação moderna, ibero-americana, língua portuguesa, que o Brasil participa, mais de 500 anos, o idioma português é um idioma compartilhado com quase 300 milhões de habitantes naturais, nativos. E é um idioma que vem sendo um patrimônio, que vem sendo formado, né, já uns 800 anos, né. Então, é um grande patrimônio, a gente poder compartilhar ideias, né, com um grande número de pessoas, né. E isso aí é uma conquista, é um trabalho, é um trabalho árduo e feliz dos nossos antepassados, de gerações anteriores, que a gente precisa aplaudir, né. E são bênçãos, né, você poder participar, né, dessa comunidade de quase 300 milhões de pessoas naturais, que possa trocar as informações de uma maneira, se não precisa, mas de uma maneira bastante rápida, né. Porque a precisão de um idioma depende de muitos fatores, né, mas somos uma grande comunidade, né. E o Brasil, nessa comunidade, é a que participa com o maior número de habitantes, né. E nós aqui temos uma deficiência, temos uma mídia que monopoliza a grande parte da mentalidade das pessoas, né. E aconteceu o episódio, né, traumático do estupro da menina no Rio de Janeiro, né, 30 jovens, né, com a garota, né, e a gente precisa refletir sobre isso, porque a pior do que o ato em si, né, o ato é um ato, uma violência extrema, né, repugnante, asquerosa, mas eu considero pior do que o ato em si, que é uma fatalidade, né, a mentalidade que vai se construindo em torno disso, né. E muitos dessa mentalidade, dessa, é construída com falta de responsabilidade e muito oportunismo, né. Eu ouvi muito o termo, né, inclusive pronunciado por pessoas notáveis, né, pessoas de grande prestígio, celebridades, né, falando sobre cultura do estupro, né. E eu fico preocupado, né, porque se a questão é divulgar o fato, né, a gente precisa fazer algumas considerações, né. Ou a gente aposta, coloca nossas certezas à prova, ou a gente vai ficar, né, nesse mal-estar, nessa azia durante muito tempo, se a gente não conversar sobre isso, né. Eu tiro duas conclusões imediatas, né, quando se fala em cultura do estupro. Ou as pessoas não sabem o que é cultura, e eu lamento. Pessoas notáveis, né, grandes expoentes da intelectualidade, e pessoas que ocupam, né, grandes veículos falando sobre isso. Cultura do estupro é absurdo, uma pessoa não saber o que é cultura. Mas, é, a gente também tem um hábito, né, de... do condicionamento, né, isso é uma realidade. E a gente acaba reproduzindo sem refletir muitas coisas, porque determinadas pessoas falaram, né. E isso é preocupante, né. E existe um monopólio de mídia, e a gente não pode, é, confiar nas boas intenções dos donos desse monopólio, né. Desse oligopólio, na verdade. São pessoas que não só controlam, né, o que é transmitido pelas emissoras, como também controlam a concessão dessas emissoras participando do governo, né. E a gente não pode perder, né, a nossa confiança em nós mesmos, né, e na nação que nós estamos construindo, né. Então, por isso, a gente precisa repetir com bastante cuidado, né. Então, assim, cultura é aquilo que a gente cultiva, é aquilo que a gente cultua, né. Eu não vejo ninguém incentivando o estupro. O estupro não. As pessoas podem incentivar algumas coisas que podem, podem desicadear o estupro, mas, se você for conversar com alguém, se acha o estupro uma coisa bonita, uma coisa bela, uma coisa que, aprovada, aplaudida, que deva ser feita, eu não... Ou a pessoa faz isso, pelo constrangimento, né, porque o estupro é um ato de violência, ou ela faz isso por covardia, né, constrangimento, mas não faz porque gosta, né. A pessoa vai ser constrangida por uma minoria que está abusando de algum poder, né. Então, nós não temos uma cultura do estupro. Nós achamos que é certo estuprar. Então, assim, eu acho que a gente pode, sim, cuidar, né, ser mais responsável com as mensagens, né, que a gente envia, mas a gente não vê essa violência como algo bem-vindo, né. Então, a nação brasileira, e a nação de língua portuguesa, não participa de nenhuma cultura do estupro. E aí, as pessoas vão conversando sobre cultura, vai querer falar de patriarcado, vai querer falar da religião, do eurocentrismo, né, e vai colocar um monte de questões políticas. Existem eslogans, né, socialismo ou barbárie. Então, se a gente coloca o estupro como barbárie, que também é um equívoco, né, porque os bárbaros não teriam esse problema, mas resolveriam essa questão, né, da maneira mais bárbara possível, mas resolveria a questão, né. Então, assim, e o ruim quando esse logos da cultura vai se distanciando do Nuz e da Azuel, que a gente já vem conversando, né, as pessoas chegam uma hora que elas têm dúvidas sobre o que é estupro e o que não é, né, porque vai se distanciando tanto o discurso, né, da prática, né. Acredito que seja exceção as pessoas que participam de um estupro e acham o estupro uma coisa bonita, né. E se a gente não compreender que isso é uma exceção da sociedade, né, a gente precisa assumir que somos todos estupradores, potenciais estupradores, né. E, assim, também não dá pra gente aceitar esse nível de compreensão das coisas, né. A gente vem trabalhando pra que pra que isso não aconteça, né. Não só isso não aconteça. Não aconteça uma série de violências, né. E o estupro talvez seja a mais abominável dessas violências, né. Mas as violências existem, né, por outras motivações, né. e pode se expressar da maneira mais sutil ou da maneira mais trágica, mais cruel, dramática possível, né. E aí, nessa briga de patriarcado, contra matriarcado, essas coisas que é muito comum no discurso feminista, né, um discurso feminista também alimentado por teorias de simpatizantes da esquerda, né. A gente tem que entender que são mundos diferentes, né. Se a gente quer conviver, a gente precisa parar de acusar um ou outro, né. Senão a gente não interrompe o ciclo de violência. E, assim, a boa convivência não é uma convivência de mentira, né, é uma convivência feita na base da hipocrisia. A boa convivência, ela precisa ser desenvolvida por meio da sinceridade, né. Onde começa e termina o estupro, onde começa e termina o consentimento, né. É claro que é só a mulher que pode dizer isso, né. E aí, surge uma série de agressões e de oportunismos, né, que a primeira que dança nessa história, a primeira estuprada nessa história é a Bíblia, né. E a gente precisa ver, né, assim, eu aconselho as pessoas a conhecerem a Bíblia antes de jogá-la no lixo, antes de violentá-la, né, com uma série de coisas, né. Segundo Samuel, 13, no Antigo Testamento, aborda a questão do estupro, né, e o quanto é uma questão horrível, né, e as consequências do estupro são muito mais horríveis, né. Quando pensamos em estupro, né, é fácil a gente defender a vítima, né, pensar na vítima, né. Assim, é fácil você ter uma opinião sobre o estupro se a vítima, né, se a sua filha foi estuprada. E, e onde que acontece isso? Vai acontecer na favela, né, um crime bárbaro é feito por bárbaros, né, e onde os bárbaros vivem? Na favela? Então, a gente está fazendo aí uma péssima interpretação do que a cultura também, né, e a Bíblia não coloca essa situação do registro que a Bíblia tem do estupro. não foi feito entre os mais pobres, foi feito dentro do palácio do rei, né, a filha estuprada foi a filha do rei. E é fácil pro rei fazer justiça, né, porque ele é poderoso, né, e se o estuprador for o seu próprio filho? Né, olha que complicado, né, o rei Davi teve a filha estuprada pelo próprio filho, né, a irmã foi estuprada pelo próprio irmão, né, não é uma situação de grupo étnico contra grupo étnico, né, não é uma situação de bárbaros contra civilizados, mas isso aconteceu dentro da própria casa, né, e olha só como a Bíblia, ela é coerente em abordar esse assunto, né, porque a Bíblia é um um grande livro de inspiração, né, e esse problema é um problema tão sério que não coloca em oposição pessoas e outras pessoas, grupos de outros grupos, culturas de outras culturas, isso acontece dentro do mesmo ambiente, o ambiente que seria o menos provável de acontecer, né, que não é uma deficiência de educação do filho nem da filha, né, e assim, e esse estupro foi feito com a ajuda do primo, né, sabe o que aconteceu? o rei Davi como pai sem saber o que fazer com relação foi adiando, protelando essa questão e aí um outro filho tomou as dores da irmã e matou o outro irmão e isso colocou o reino dividido a ponto que o melhor amigo do Davi foi obrigado a matar o filho do rei, né, para evitar que o reino estivesse em ruína então, assim, é um assunto muito sério, né, e a Bíblia trata isso da maneira mais mais profunda, né, uma reflexão muito, né, você como juiz é pai da vítima, pai do estuprador e pai do justiceiro. Caras, que é lista para todos vocês e isso é a graça e verdade. A gente continua falando com respeito do sol. dessas coisas, né, que é o pai, o universo, o dinamismo é mais elevado a honra. Assim sempre, tudo bem com o Brasil, né, então, vamos conversar com muita seriedade isso, né, antes de sair propagando cultura do estupro, né, precisa refletir sobre o que vem a ser cultura, que é uma coisa muito difícil e precisa refletir também. Infelizmente, né, que existe uma confusão sobre o que é o estupro e não deveria haver essa confusão. Não é. e não deveria ser E aí,